Nesse vídeo aqui nós vamos discutir sobre uma coisa muito interessante, que é a periodização utilizando os intervalos entre séries. Uma variável que mexe indiretamente na carga de treinamento. Nós vamos ver nesse vídeo aqui, discutindo um artigo científico muito interessante, publicado por Tácito de Souza Jr., brasileiro, no ano de 2010. Então é um artigo que já tem um tempo, mas ele é um artigo muito interessante. Vamos discutir esse artigo, vamos ver a historinha dele. Vamos lá, olha só. 20 homens jovens e treinados participaram da pesquisa e foram submetidos a 8 semanas de treinamento. Os pesquisadores dividiram em dois grupos. Vamos lá, presta bem atenção aqui, hein? Grupo 1, sempre, sempre, 2 minutos de intervalo, 120 segundos de intervalo. Então o protocolo durante as 8 semanas para este grupo aqui foi sempre 2 minutos. O outro grupo começaram com 2 minutos, 120 segundos de intervalo, e foram reduzindo 15 segundos a cada semana até chegar em 30 segundos. Bem legal, né? Já vou mostrar para você na próxima tela como é que foi o treinamento, como é que foi as séries, repetições, como é que foi tudo. Foi feita a ressonância magnética da coxa e do braço para avaliar a hipertrofia nessas regiões. E também foi feito aí um teste isocinético para avaliar a força. O treinamento foi 3 vezes por semana. O treino A está aqui para vocês, supino reto com halteres, supino inclinado com halteres, puxador frente aberto, cadeira extensor e cadeira flexor. O treino B foi o desenvolvimento com halteres, elevação lateral com halteres, bíceps com barra, tríceps polia, testa com barra e o abdominal supra. E aqui está descrito como que foi o intervalo entre as séries para o grupo que fez o intervalo decrescente, caindo os intervalos até chegar na semana 8. Foram feitas 4 séries para todos os exercícios que vocês estão vendo aí, de 8 a 10 repetições até atingir a falha, porque a ideia é testar o intervalo, a ideia é verificar, por exemplo, o volume total de treinamento, entre outras variáveis como a hipertrofia e a força, por isso que é importante que neste tipo de trabalho seja feito até a falha, beleza? Vamos ver aqui então essa tabela com os resultados bem bacanas aqui sobre o volume de treino, séries vezes repetições vezes o peso do exercício. Vocês estão vendo que à esquerda aqui, nós temos o grupo que manteve constante o intervalo, CI, intervalo constante. E aqui nós temos o DI, que é o intervalo decrescente, as semanas de treinamento e o volume total de treinamento aqui. Observe com bastante cautela a partir aqui da semana 5. Inclusive, eu vou colocar um retângulo na cor vermelha aqui. Olha só, a partir da semana 5 para o grupo que manteve o intervalo constante, já começou a aparecer uns símbolos aqui. Vamos entender o que significa isso? Esse símbolo aqui mostra que teve diferença no volume de treino da primeira semana de treinamento para o grupo que manteve o intervalo de 2 minutos. Por que isso aconteceu? Bom, primeiro a gente tem o princípio da adaptação, né? As intensidades foram sendo ajustadas semana a semana ou conforme os praticantes se sentiam na possibilidade de aumentar os pesos dos exercícios. E por que eu sei que é o peso do exercício e não a série e a repetição? Porque a série e a repetição era padrão, lembra? 4 séries de 8 a 10. Então, se não podia mexer nisso, eu só podia mexer no peso. Então, o peso ao longo do tempo é óbvio que vai se modificando pelo princípio da adaptação. E nesse caso aqui, os praticantes que se mantiveram em 2 minutos de intervalo foi mais fácil para progredir o peso por causa desses intervalos, porque podiam descansar mais, então conseguiam fazer aumentos nos pesos que, consequentemente, na multiplicação séries vezes repetição vezes o peso, esse valor vai ser maior. Na semana 6, começam a aparecer uns outros símbolos aqui. E tem dois risquinhos, que é onde está bem o meu laser aqui, que é muito importante. Esses dois risquinhos significam a diferença entre os grupos agora. Ou seja, do grupo que manteve 2 minutos e pro grupo que começou com 2 minutos, mas foi decrescendo. Na semana 6, aqui, na semana 6, eles já estavam com 60 segundos de intervalo. Nesse caso aqui, o grupo que teve 2 minutos de intervalo já conseguiu mover mais peso, nesse caso aqui, representado pelo volume de treino, do que o grupo que decresceu o intervalo. Isso aconteceu na semana 7 e na semana 8. Até por uma questão óbvia, porque os intervalos iam caindo aqui. Isso significa que o grupo que foi decrescendo o intervalo perdeu performance? Não, não é isso. Inclusive, se você observar aqui os dados, eles são bem próximos aqui de 2 toneladas e meia. Basicamente, em todas as semanas. Isso na média, né? Claro, isso na média para todos os participantes desse grupo aqui. O que aconteceu é que o grupo que descansou mais, ele conseguiu fazer mais trabalho. Ele aumentou mais o volume de treino. Será que isso pode resultar em maior hipertrofia, por exemplo? Bom, nós temos estudos na literatura que mostram que sim, né? Só que, será que aconteceu nesse trabalho aqui? Bom, vamos ver os resultados então. Olha só, nessa tabela aqui mostra o quê? A força máxima medida no teste de 1RM, né? No supino reto e no agachamento em ambos os grupos. CI e DI. Intervalo constante e intervalo decrescente. Veja aqui, ambos os grupos aumentaram a sua força no supino e ambos os grupos aumentaram a sua força no agachamento. Quando a gente olha a área de secção transversa do braço e da coxa, lembra que foi feito isso com ressonância magnética, né? A gente vê aqui também os dois grupos, independentemente se foi 2 minutos de intervalo padrão ou se teve decréscimo no intervalo ao longo das semanas. Ambos os grupos ganharam a área de secção transversa, tanto do braço quanto da coxa. O que a gente consegue observar um pouquinho de diferença aqui, mas ela é bem sutil, é em relação ao isocinético, na flexão e na extensão de coxa. Então, foi feita uma análise da força máxima isométrica no isocinético, na flexão e na extensão do joelho, no lado direito e no lado esquerdo. Ou seja, perna direita e perna esquerda nos dois grupos, obviamente. Veja o seguinte, para a flexão de joelho, a knee flexor, está vendo? Right, left, direita e esquerda. Ambos os grupos aumentaram a sua força pico, né? Newtons por metro aumentaram, está vendo? Tanto no lado direito quanto no lado esquerdo, representado ali por aquele símbolo que mostra esse aumento estatístico. Agora, quando a gente olha a extensão do joelho, veja o seguinte, o grupo que fez intervalo constante não teve aumento na força isométrica do lado direito, da perna direita, somente na esquerda. Enquanto que o grupo decrescente, aquele que foi caindo até chegar a 30 segundos, aumentou ambos os lados. Essa foi uma sutil diferença, mas foi diferença, mostrando que os intervalos mais curtos ao longo do tempo promoveu uma maior força na perna direita, de forma isométrica. Então é algo assim, muito detalhista, né? Se a gente levar isso para um âmbito prático, a gente nem pode tornar isso algo tão relevante assim, até porque nós não temos isocinético na nossa prática, né? Mas vamos lá, olha só. O intervalo entre as séries é uma importante variável e relaciona-se indiretamente com o volume total de treino. Por quê? Porque se a gente aumenta os intervalos, nós temos a possibilidade de trabalhar com mais pesos. Isso faz com que o volume total de treino aumenta. Estudos mais longos são necessários para verificar realmente essa questão do intervalo com a hipertrofia, porque se estruturou 8 semanas, é uma limitação. Se fosse 16 semanas, como é que seria, né? E se, por exemplo, olha que legal essa hipótese aqui, ó, começasse com 3 minutos, né? 3 minutos. Um grupo ficasse em 3 minutos sempre. O outro grupo começava com 3 e ia caindo de 15 em 15. Então, obviamente, que ia durar mais semanas, talvez 12, talvez 16 ou 24 semanas. Teríamos algo muito mais interessante do ponto de vista crônico para observar. É claro que tudo isso demanda tempo, né? Pessoal, dinheiro, pesquisa não é fácil no Brasil. Intervalos entre 30 e 120 segundos parecem ser os mais adequados para a nossa realidade atual. E o intervalo deve ser usado, sim, tá? Juntamente com outras variáveis para a otimização da hipertrofia. Então, olha que interessante. Você pode periodizar o treinamento do seu aluno, ou o seu treinamento aí, utilizando os intervalos também. Algumas semanas você pode fazer intervalos mais curtos, algumas semanas você pode prolongar os intervalos com a intenção de aumentar os pesos dos exercícios. Então, não é só série, repetição e peso. Você pode também trabalhar com intervalo. Isso vai mexer também com sistemas energéticos, potencial de recuperação, entre muitas outras coisas que competem a fisiologia do exercício, pessoal. O mundo não é só repetição e peso, tá? Vai muito mais do que somente essas duas variáveis, que também são importantes, porém não são as únicas que nós temos para discutir. Agora, se você quer saber mais sobre variáveis de manipulação do treinamento de força, aprender a periodizar o treinamento do seu aluno do iniciante até o avançado, métodos de treinamento de intensificação, avaliação física, tanto motora quanto antropométrica, tudo você vai encontrar na minha plataforma de cursos, a MPScience, que neste momento do programa do vídeo nós já estamos com mais de 60 cursos, hein? Que ultrapassa aí 110 horas tranquilamente, já estamos ultrapassando 150, inclusive. As aulas são todas com especialistas, mestres e doutores. Todo mês eu faço pelo menos uma live que depois vai lá para dentro da plataforma, exclusivo para assinantes, com certificado, tudo bonitinho. Ah, sem contar que todos os nossos cursos têm certificado e você não paga nada mais por isso, tá? É um plano de assinatura, você só paga mensalidade, não tem taxa de matrícula, não tem taxa de cancelamento, não tem carência, não tem nada disso. Somente o valor da mensalidade, você pode fazer quantos cursos você quiser, todos com certificados que vão alavancar a sua carreira e tornar você realmente um diferenciado e uma diferenciada no mercado de trabalho. MPScience.com.br, o link está na descrição, é só clicar para você acessar o site e ver tudo o que está acontecendo aí dentro dessa comunidade. Eu espero te encontrar lá dentro, fazendo os nossos cursos e estudando junto com a gente. Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e tamo junto. Tchau.